Acelerar em meias florestas e em vilarejos pouco habitáveis é um prato cheio para os amantes do rali. O contato com a natureza e a oportunidade de conhecer a história dos lugares e das pessoas que ali vivem. E essa é a proposta do Transcatarina, rali de irregularidade que está em sua 12ª edição. Mais do que uma simples aventura, essa é a chance de mostrar as belezas escondidas no nosso estado. Tradicionalmente, a prova ocorre na metade do ano, mas devido à pandemia, ela foi adiada para outubro. Por enquanto, o evento está mantido e já conta com mais de 200 inscrições confirmadas. A novidade desta edição é que o roteiro vai passar apenas por cidades do Meio Oeste catarinense, com largada e chegada em Fraiburgo e pernoites em Caçador e Trezitilhas, atravessando os encantos também dos municípios vizinhos. Para o diretor-geral Edson João da Costa, a topografia e a natureza fazem desta região uma das mais lindas do estado para esse tipo de prova. Não só Caçador, mas toda a região ao redor, Trezitilhas, Fraiburgo, Videira, Água Doce, toda a região é muito rica de matéria-prima para o rali e para o passeio e história. O nosso evento Transcatarina não é apenas um esporte, sim uma busca de pessoas do Brasil todo para que conheçam o nosso estado. Ele é muito turismo, tanto que as pessoas retornam à região para conhecer melhor cada cidade, o que ela tem a oferecer em festas e tudo mais. E a intenção agora, segundo Edson, é promover eventos nas mais diversas regiões, já que Santa Catarina é um celeiro de belas paisagens. Sempre teve uma solicitação, pelo nome Transcatarina, nós estarmos mudando o trajeto. Então nós já fomos para a direção de Lages, Rio do Sul, Balneário Camboriú. A ideia de agora em diante é fazer com que o evento seja realmente um Transcatarina, que ano que vem vá para São Joaquim, Lages, nessa região, para o outro ano que vá para Chapecó, depois retorna para essa região, depois vai para Canoinhas, enfim. Nós queremos explorar realmente Santa Catarina todinha para mostrar as belezas que tem em todas as regiões. E se o diretor-geral do evento esportivo falou, quem sou eu para discordar? O Transcatarina é muito turismo. De Caçador, Lucas Arigoni.